E aí clã, Sheldon aqui. Hoje a gente está voltando com Nine Souls. A trade van é sensacional para PC, por enquanto apenas para PC. Hoje a gente vai fazer o laboratório de Yanlao. A gente vai obter um novo tipo de flecha. Vamos mostrar onde a gente aumenta o nosso HP e mais umas coisinhas. Vamos lá! Bom, no último vídeo a gente fez a área daquela gata voadora, né? Vamos para o pavilhão, que é a área principal. E do pavilhão a gente vai para o laboratório de Yanlao, que é um velho. Um gato velho que usa uma tecnologia mais rústica. Aquele gato gordo ali. A gente faz os upgrades de flecha e também da nossa cachimbo que dá HP. O vídeo é longo. A nossa intenção inicial é ir direto para o chefe e depois explorar. Quem quiser ver o chefe, acompanha ele até mais ou menos a metade do vídeo. Depois a gente fica brincando, explorando o mapa. Dentro das possibilidades, claro. No último vídeo a gente pegou essa opção. E para chegar no laboratório tem que passar dois biomas, que não vai servir para nada. Dá uma olhada nessa gatinha aqui bonitinha. É voluptuosa. E agora vai ter algo bastante diferenciado, viu? É esquisito. Eu não sabia muito bem o que fazer aqui. Olha só. Não é bom, cara. Não é bom, não. Olha lá. Se prepara, hein? Se prepara. Isso. A última coisa que eu esperava de um jogo desse era um jump square. Definitivamente não estava na minha lista de itens aguardados, né? Tem que ficar sempre de olho nesses botõezinhos, beleza? Na verdade não são botõezinhos, são um buraquinho para passar a nossa fada. Agora, o que eu estou fazendo é obrigatório, tá? Eu não vou fazer nada não obrigatório. Tirando esse baú que eu acabei de pegar. A gente está usando uma jade, equivalente aos amuletos aí do All Night. O que nos permite dar um ataque violentíssimo pelas costas. Sempre de olho no que a nossa fadinha pode fazer. Isso não foi bom. Também vamos pegar o dash nessa... Olha, eu não falei. O dash é aéreo. Por enquanto a gente pula, mas não consegue dar o dash. É bastante... Limita muito, né? Então a gente vai resolver esse problema hoje. Sem vergonha. Olha o tanto de dano que a gente tomou. Pronto. Abriu o corta caminho. Obteni o Colum. Retrato. Imortal. Alguns dos itens a gente dá para aquele menino, o Sheng Sheng, que fala mais que não sei o que. Foi a... Não só ele, viu? Mas... A gente meio que desistiu de ler os diálogos... Por causa dele. Ele fala demais. Demais, demais, demais. E nada muito necessário, viu? As estátuas, elas indicam mais ou menos o chefe da área. Aqui a gente tem que ter cuidado. Tipo, um fogo ao fundo. É impossível passar a tempo, né? Dentro do intervalo. São... São duas tentativas e um... E um fogo para valer. Salvar... E realmente não vale... Dá até para explorar, sabe? Dá até para explorar um pouco. Mas não tem porquê. O sofrimento é muito grande. E a culpa é desses senhores aí com a marreta. Ao fundo. Vendo que eles... Eles dão uma... Esses... Dá uma marretadinha. Deu ruim. A gente vai ter que esperar, viu? Não tem problema. Claro que... Não afeta os inimigos, né? Ai, vai dar ruim. Opa, deu tudo certo. Aqui tem a explicação do que eu acabei de falar. E aqui tem o nosso amiguinho mercador que fala demais também para um vendedor de chaves. Ele também vende umas criaturas nojentas. Que são os venenos. Esses negócios aqui. Eu acho... Que é prudente. Comprar pelo menos um. A gente vai entrar num lugar meio estranho, meio difícil. Difícil não. Bastante difícil. Todas as áreas são bastante difíceis. Nosso personagem não evolui... Como deveria, sabe? Não fica muito forte. Você que aprende a... A lidar com a situação. Vamos lá. 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 Vamos abusando aí dos amuletos O ruim é que sempre que ele acerta o chão É uma grande promoção aí do teto Até daria para passar ele se você atrair ele para esse canto aqui Correr e hackear, já que o hack é apenas em cima de um Pronto Temos mais um ponto aí de habilidade Sinceramente Não vou mexer com nada aqui Demanda muito tempo Tempo que a gente não tem E aqui a gente vai conseguir o dash aéreo Já no negócio instável Além do dash aéreo Eu acreditava que Por ser Ter uma quantidade aí de ar Toda área deveria ter um upgrade do personagem Mas não é o caso Não é o caso Agora a gente consegue fazer isso Que muda a vida Isso aqui é um divisor de águas Com isso é possível Com isso é possível explorar Boa parte das áreas Até Dá para fazer umas tramoias Algumas áreas inacessíveis Mas você dá um jeito Sabe Mas eu não aconselho O jogo é bem linear Tudo que é necessário aí Não tem nenhuma área opcional Que eu tenha encontrado Pronto Absorvemos o trem Temos uma estupidez Aplicatório É difícil, hein? Aí Não era necessário Vir por aqui Acabou fazendo Por fazer Uma coisa que eu não mencionei É que Todas as áreas desse jogo Elas possuem um save Todas Sem exceção Então Se você encontrá-las A tempo É melhor, viu? Outra coisa interessante É o que eu acabei de fazer Quando você dá o bury Do chão Você tem que Sempre estar direcionado Para um lado Isso é Perigoso Porque Às vezes você não vai conseguir Mas quando você pula e dá o parry Aí é um negócio perfeito Tá tudo tão quietinho De repente De repente Traição A gente já vai encontrar O velho Responsável por essa área Fazer um hack avançado Aqui Pronto E aqui Encontra O inimigo Da área Yanlau Yanlau Como todos os outros personagens Fala pra caramba Aqui é uma rixa De intelectos Entre o jovem E o velho Ela fica pistola Mas é basicamente Inicialmente O nosso personagem Ele Ele fala Escuta Você não quer me dar O selo O selo Numa boa E aí o inimigo Claro Que fala Não Não Pronto Pronto Rest Aqui a gente pega O mapa da área Não quero conversar Ainda bem Que não tem essa opção Você pode pagar E esse personagem É inspirado No Feudal Aluair Nos dá o mapa Amigavelmente Aqui um corta caminho Que liga A área Anterior E O mercador Não é por aqui É o da Esse menino Acho que a gente Tá indo pro lado certo É um corta caminho Também Você vai ativar Um elevador Porque Essa parte superior É um pesadelo Tá verdade A gente se deparou aí Com algo Intransponível Pegamos um negócio Pra dar pro Xiaoxiao Xengxeng Aqui tem que ter Muito cuidado Pronto Pronto Por algum motivo Eu tinha Tem que fazer isso Eu ainda não entendi Mas tudo bem Essa parte Do robôzão É bem legal Extremamente forte Algo que era impossível Algo que era impossível De fazer Agora É fazível Eu acho Eu acho Esse jogo assim Ele É bem pensado Eu gostei bastante Pronto Pronto O cientista Que tá vendo Lá Ele fica Extremamente Irritado Tem um Ativement Para cada Máquina Dessa Que Clica E Visualiza Do que se trata Então tem que Clicar em Todas Tá Não tem Nenhuma Escondida Não tem Nenhum Segredo Só tem que Explorar A totalidade Do mapa A gente Vai ter Um Como é que Chama Lembra Do passado Vai ter Uma lembrança Do passado Referente A nossa Irmã Eu sinceramente Não sei Se ela realmente Tá falando Com a gente Ou é Tipo Uma Lembrança Gravada Aí Mas Mostra Um Pouquinho A história Dele Né Bom Aí Mostra Que Ele Estudava Inscrições Inscritos Pergaminhos Isso Pergaminhos Antigos Escondidos De seus Pais Para desenvolver A tecnologia Que ele Desenvolveu Cada Um Dos Sols Desenvolve Uma Tecnologia Por bem Assim Da Sociedade Delas Né E por Algum Motivo A coisa Descanda E eu Acho Que o Motivo Foi Que no Final Das Contas A melhor Tecnologia Foi Que a Gente Desenvolveu A gente Vai Caminhando Para Definitiva Definitiva A gente Vai ver Aqui Que tem Tipo Um Elevador Elevador Tem Esses Dois Sapos Tem Que Ativar Os Sapos Primeiro A gente Vai Ativar O Da Esquerda E Depois Da Direita Já devem Ter notado Também Que o Parry Ele Não Precisa Ser 100% Um Parry Mais ou Menos Resolve No Final das A gente Acabou Ativando O sapo Da Direita Primeiro Bem Mais Fácil Ele É Bem Mais Fácil Não Tem Nenhum Problema Nele Agora O Da Da Esquerda Da Esquerda É Um Bom Caminho Viu Deixa eu ver Um Negócio Aqui Não Já que a gente Está Está Aqui De Frente Para Esse Para Esse Cara A gente Já vai Hackear Ele E Tem Um Baú Nessa Área Só De Recursos Mas É Um Baita Baú Muita Coisa Dentro Deu Deu Rui Deu Rui Droga A gente Caiu A Tensão Não Era Essa Não Viu Tem Outro Menininho Já Está No Caminho Vamos Vamos só clicar, esses caras para depois, aqui é uma área que tem que ter uma paciência que eu normalmente não tenho, vamos aguardar, não tem outra maneira de passar, eu tenho a descoberta, sempre fica mais ou menos no meio da plataforma, se ficar muito em cima pode pegar o dano dessas marritas aí que estão, se ficar muito para baixo também pode pegar o chão. Pronto, pronto. A gente fez algo extremamente arriscado e irresponsável. Já vamos enfrentar aqui o chefe, não o chefe da área, mas é um chefe. É bastante difícil, na minha opinião. Aqui você tem que dominar o quanto antes o parry porque não é algo opcional nas batalhas. Bom, tem mais um diálogo aí, um conflito de gerações, né? Vocês vão ver que a gente está de frente com um cara muito parecido com um mercador, né? E tem duas máquinas, uma vazia e a outra cheia. E nos leva à conclusão que eles são parentes, no caso, irmãos, né? Ele não é tão pacífico quanto o irmão dele, ele é bastante maldito, Xingqian. Tem que abusar dos talismãs com ele. E esse ataque dele é dificílimo de esquivar. Ele recupera HP. É não, não, não. Tá indo bem. Tô indo bem. Ah, meu Deus, ele resolveu recuperar HP Pronto Bastante difícil Mais ou menos assim Segura dois ataques Aí o próximo Já usou amuleto Porque se não, se ficar só agredindo ele Não acaba nunca Mas é basicamente esse É um ataque carregado Thundestorm Bomb É um item que a gente pode passar no gato depois Para pegar um arc e flecha melhor A gente encontra essa criaturinha muito bonita Bastante agradável É um diálogo bem longo e filosófico A respeito de... Sei lá, sinceramente O que a gente pode fazer aqui é o seguinte Salva Vamos para o pavilhão Podemos até usar a skill Eu estou atrás dessa habilidade aqui Para obter ela Precisa de 12 pontos Usar essa que aumenta O nosso Ti em 1 Vamos para o pavilhão Vamos direto no menininho Estamos quase no chefe, tá? A gente vai dar o item para ele Ele nem sequer pede o item Nem nada Ele já pega e joga na máquina ali atrás E gratuitamente nos fornece aí a flecha nova Um tipo de flecha nova Bastante útil Bastante útil Principalmente nesse chefe que a gente vai enfrentar A gente pode alternar Só ver aqui se a gente consegue comprar alguma coisa Consegue Comprar mais uma carga É bom É bom Como eu mencionei também Depois do chefe eu mostro Nosso único objetivo de vir aqui E fazer esse upgrade na flecha É facilitar a vida nossa Temos essa porta aqui Extremamente importante abrir essa porta Tem muitos tesouros nela Nessa área que a gente vai entrar São cinco pilares Cinco pilares ao todo A gente tem que ativar para abrir aquela porta E nessa área que a gente vai entrar Ativa quatro O quinto é impossível de fazer antes do chefe A não ser se você for um speedrunner O cara com reflexo de um milissegundo Aí você consegue fazer Claro O chefe desenvolvendo uma máquina Para acabar com a gente Vamos, vamos, vamos Ai, meu pulo não alcança Pegar uns ourinhos Umas moedinhas Não custa nada Esqueci desse pequeno detalhe E todas essas áreas que a gente vai passar Elas tem um corta caminho Porque pode acontecer Que está errado Então, aí não é necessário A sofrência E agora que se apresenta a dificuldade Esse cara vai atirar na gente Conforme a gente Para A gente não pode parar Mas a gente pode usar também Em nosso favor Travou a mira Quase Aqui é a saída, tá? Ali é o pilar Pronto Primeiro pilar ativado Ativo A música é boa, viu? A música é boa Nossa, nossa, nossa Eu não esperava por isso Aqui é o segundo pilar Aqui é o pilar A explosão A explosão reflete um pouco Então Tem que ter cuidado, viu? Carregar, né? Vou esperar a mira carregar aqui Quase Pronto, agora dá pra Dá pra abrir Eu acho que não vai dar não, viu? É algo que me diz que não vai dar não Ele tomou um desacerto muito grande Essa não era pra ter tomado Bom, vamos tentar, né? Desistir aí É só É só Quebrar esse negócio Vai que tem mais inimigos Que suportam O nosso dano, né? Pronto Pronto Foi muito ruim Foi muito ruim Vou ficar desse lado Aqui a gente ativou, né? Terceiro pilar foi ativo Ativo numa boa O quarto pilar Ele não é escondido nem nada Ele é só difícil de fazer Vamos com calma Com calma Ah, que estupidez Olha o tanto que volta Que sacanagem Não sei se Com o que a gente tem De recurso Vai dar certo ou não É, realmente não deu certo Vocês vão ver Que a gente tomou um desacerto O lugar que não poderia tomar O lugar que não poderia tomar Exato O lugar que não poderia tomar Pronto! Pronto! Deu um trabalhinho. Pronto! Acabou o pesadelo. Rapaz! Deu um pouco mais de trabalho do que o normal. A gente passa de primeiro e a gente, infelizmente, foi derrotado duas vezes. Agora, pro lado direito fica o último pilar, só que não dá pra fazer porque pra hackear ele, precisa hackear três vezes. E o negócio de tiro fica alucinado. Tá aí o menininho. Vai comentar a respeito do irmão dele e agradecer pelo que a gente fez de derrotá-lo. Só que a gente tá um pouco arrependido porque... Acredito, arrancando a cabeça dele, ele não volta mais, né? Não é o caso, eles regeneram. Bom... A gente viu, né, que eles regeneraram. A gente só não sabia que ele regenerava sem a cabeça. Vamos pro chefe. Longo, hein? Saúde do cara não tá muito boa, viu? Então, vamos enfrentar um cara enfraquecido, né? Credo. Bom, vamos lá, né? Ele vai mostrando pra gente já todos os ataques, mais ou menos, que ele tem. Tem essa garra... E essa corrida. Praticamente isso, só. Só que tem uns lasers, né? E ele também solta um laser. Não é tão fácil quanto parece. Não é tão fácil. Um momento certinho de acertar ele. Quando aparece... A animação do movimento, sabe? Agora a gente fez bobagem Música legal Ah, quase, esse laser ele leva quase todo o nosso HP Agora a gente usa a flecha nova, ela dá um dano em área contínua, muito bom Pronto, primeira fase, só a primeira fase Não tem problema tomar Errar o tempo do negócio, desde que defenda, não tem problema Esse não é o momento de atacar ele, definitivamente Às vezes para dar esse ataque ele Ele usa aí um recurso dos lasers Tá quase no fim, se a gente não fizer bobagem Pronto, acho que deu Resolvido Não é muito difícil, tá Mas se por acaso Errar um Uma vez ou duas, já era O HP dele é muito baixo aqui Nessa altura Ele estava na sala ao lado Tô bem Tá aí E quando eles são derrotados Eles derrubam essa florzinha Que dá pontos de habilidade Aqui é onde a gente vai Absorver o Selo dele, né Mostra um pouquinho da história E mais ou menos tem o mesmo background que a gente Ele lia uns pergaminhos antigos Também garimpava Garimpava Ruínas Antigas ruínas Até ser descoberto por essa dona A vilã principal, né Ele obteve sucesso, viu O jeito teve O impacto dele O impacto positivo dele Não é grandes coisas E negativo também não Ele não é tão negativo Quanto os outros Igual a última Transformava todos em zumbis Muito bem Tá aí o selo de Yang Lao E aí aparece já o chefe Próximo chefe, né Bastante diferente desse, viu Ele não é brincadeira, não A área dele toda é terrível E agora a gente vai para a parte de exploração Que eu prometi Assim que encerrasse O chefe A primeira coisa que a gente vai fazer É abrir aquela porta Tá aqui, tá fácil Se eu não me engano Depois desse diálogo Que a gente teve com o vendedor Ele vai lá para Para o saguão Muito menos pressão Fazer isso aqui Sem O negócio mirando na cabeça Da gente, né Eu não vejo como fazer Realizar essa tarefa Tá aqui, ó É bem legal Essa porta Tivemos esse chip Que é para ser reciclado Temos mais uma jade Os jades de três slots São da hora O dark steel Que é o upgrade de flecha E um vinil antigo Que é um item que dá para o Shengsheng Falar para caramba Fala muito Bom, não temos dinheiro E falar com ele é obrigatório Tem que falar com ele Para ele Ele é lá para a base Aí ele fica do lado Da máquina de reciclagem Foi grandes coisas Essa batalha, né? Agora não tem mais ele nos monitores Nos assombrando A primeira coisa a fazer É salvar Para não Então tomar um desacerto, né? Aqui a jade nova De três slots Não vale a pena Eu não gostei dessa jade Eu não usaria Vamos ver se tem alguma coisa Para ser feita aqui em cima Não Tem coisas para ser feita Aqui para a esquerda Nessa parte aqui toda Aqui com calma Coisa que a gente não tem Aqui tem uma área de inimigos O ideal não é fazer isso aqui agora O ideal é para cá Opa Deu ruim De novo Pronto Bem menos traumático Usando os talismãs e as flechas Bom, aqui não tem como fazer Sem o HP Sem o nosso HP não vai Ah, cara Que droga Tá, tá ali, tá fácil Tá fácil Vamos recuperar É ganância A ganância nossa é muito imensa Tá bem A gente vai voltar A nossa flecha normal 1, 2, 1 A gente vai voltar E a querida A gente vai voltar Tomar o suco Claro que Não tem muito o que fazer Pronto Esqueci desse detalhe Já falta um Ruim, né? Você não tem pra onde pular Mas não tem problema Mais um amuletinho aí pra conta Que baita pancada, hein? Nossa, vocês viram onde a gente pulou? Agora a gente recupera o HP e... Eu acho que é tudo aqui, né? É, aqui é tudo Agora a gente volta pra área Anterior Vamos usar aqui mais uma habilidade Bom, pra ir pra elevador a gente tem que subir aqui E entrar na caixa de novo, né? Vamos lá Entrar na caixa Subir aqui, ó E pra cá Aquela parte do elevador do sapo Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa, 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 quase Sem paciência, né? É falta de paciência Tomar um dano Depois de usar o interruptor Aí é... Tem uns bugzinhos, viu? Tem uns bugzinhos Tô bem Aqui tem muito a ser explorado Praticamente essa parte aqui Da esquerda, né? No meio Essa parte superior A gente não fez nada Também tem uma porta Direto pro save Depois a gente pensa em explorar Aqui a gente vai ter a primeira porta Primeira não Segunda São duas portas Não necessariamente todas as áreas tem Duas portas Aqui é o O Osler Um pouco chato A gente tem que avançar Fazer voltar Parece que o natural seria clicar ali Mas não Não é Pronto Pronto Aqui a gente vai encontrar Nesse pote Um veneno Fornecer pra aquele Barrigudinho Ele consome veneno E a cada dois venenos fornecidos A gente toma uma Saque Tem uma conversa Legal E aí Sobe o HP Tá bem Tem esse baú Que a gente não usou Vamos por aqui primeiro Pronto Pronto Nada muito difícil Nada muito complicado Ter a parte escondidinha Muito cuidado Com esses explosivos Do chão Acho que a maneira mais fácil De chegar ali É por aqui Como a gente derrotou os inimigos Não tá tão Traumático essa área Agora vai ficar traumático É um daqueles mini-chefes Que na minha opinião Às vezes são até piores Do que Os chefes normais Eles são muito rápidos Muito versáteis Dá pra Fazer isso aí Carregar Carregar O que vocês acham? Eu acho extremamente difícil Pronto! Dá pra apelar bastante, né? Firestorm Ring O que falta? Falta um trem ali Mas nada tão traumático quanto o que a gente já enfrentou, sabe? Tomar um suquinho, né? Vou tentar de novo Pronto! Ah não! Pronto! Isso aqui libera baú Sabe aquele baú lá da frente? Recursos A gente praticamente concluiu Falta só mais aquele corredorzinho Tem que ficar mais ou menos por meio, né? Pronto! Faz um tal fruit que dá um ponto de skill Acabou! Muito traumático? É tudo que pode ser feito por enquanto, né? Tá aqui o baú Catalizador Ervas A gente consegue melhorar a qualidade aí do nosso Nossa cura Lá no gato Vamos pro pavilhão E a gente vai fazer o que Descomprometeu a fazer Entregar itens Tá aqui o cara Engasgado com veneno Ele... Come veneno, né? Especialmente a gente tem um conflito com ele, né? Porque ele sabe Diferente dos outros, ele sabe O que é feito Com a espécie dele Nada mais é que É... Carne que esses bichos consomem, né? Carne deles Como a gente deu A medicação pra ele É... A primeira vez é... A primeira vez a gente tomou essa... Essa birita aí com ele E nosso HP, suave Conversa de cachaceiro, viu? Que eles têm Meu Deus Quanto de água Meu Deus Quanto de água Pronto A vida aumentou Aí você pode dar os venenos pra ele, né? Cada dois A gente é premiado aí com um pouquinho mais de HP Inicialmente ele discute o sabor, a textura As sensações que ele tem Comendo o negócio horrível que você fornece Aí a vida máxima aumenta Tem aquele baú ali em cima É possível pegar ele com os recursos que a gente tem agora Mas requer uma capacidade incrível, viu? Não! Falta um pulo duplo Falta um pulo duplo Outra coisa que a gente pode fazer é dar pro Xuanzhuang Esses itens que a gente vai encontrando Esses itens eles vão incrementando o espaço aí do pavilhão E você pode interagir com eles, sabe? Pro Xuanzhuang não ficar só dormindo Só que o vídeo já tá muito longo Eu não vou dar isso nada pra ele não Pro Xuanzhuang você dá os chips encontrados E aí você tem esse incrível recurso Que mostra o que falta Pra encontrar nas áreas, né? Tá vendo? Essa aqui tá completa, essa tá completa Essa não tá completa, falta mais um negocinho de ouro Mas eu acho que Não é possível pegar ainda E aí a gente também tem a exclamação Que mostra onde a gente tem que ir Bom, né? É isso Tá bom por hoje, né? Tá doido, só Modificar aqui, ó, tá vendo? Regredo do cachimbo Se tiver o catalis... A erva catalisador Você consegue fazer o upgrade Mais 800 moedas É isso aí No próximo vídeo Viva amizade Tchau Tchau